Tá pegando o Egui? Tá pegando todo mundo. Tá pegando todo mundo. Então é o seguinte, pessoal. O casal Cote chegou a um milhão e meio de seguidores. Então, eu vou dar o primeiro recado. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que segue a gente, que manda mensagens de apoio pra nós, tá? De coração. A gente não consegue responder a todo mundo porque são muitas mensagens, mas a gente lê todas. Então, de coração, um beijo. Bela. Muito obrigada, pessoal, por todo dia vocês estarem aqui com nós, nos dar um espaço aí na casa de vocês, né? A gente agradece de coração cada mensagem de carinho, de amor. Eu me emociono muito com as mensagens e obrigado por tudo, viu? Tchau. Obrigado, galera. Obrigada, pessoal. Rebeca. Obrigada, gente, por todo o carinho com a nossa família, tá? Vocês são muito especiais pra gente. Vocês fazem parte da nossa vida como a gente faz da de vocês, tá bom? Mãe. Obrigada, pessoal. Continue aí com a gente, viu? Obrigada por tudo. Vai, velho. Corte. Pessoal, muito obrigado. Vai chorar, hein? Vocês, graças a Deus, vocês mudaram a nossa rotina, mudaram a nossa vida. É muito gostoso ouvir o recado de vocês. Quando vocês curtem a visualização, nós estamos maravilhados, assim como vocês estão também. E muito obrigado por permitir que a nossa família entra dentro da casa de vocês, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Pessoal, comenta aí, comenta nesse vídeo aí se a gente... Se vocês gostam do conteúdo da gente, o que vocês acham, tá? E agora é o seguinte. Desenrola. Bate. Joga de ladinho. Vai, vai. Desenrola. Bate. Joga de ladinho. Aê.